Boa noite, pessoal. Começando agora a coletiva do Palmeiras. Professor Abel, Marcelo Lomba. Primeira pergunta. Boa noite, Abel. Boa noite, Lomba. Tudo bom? Pedro Cunha, da Vável Brasil. Abel, um dos principais pontos fortes desse time do Palmeiras é esse poder de reação. Tanto é que é aclamado pelo torcedor como time da virada e time do amor. Hoje, mais uma vez, dentre as adversidades da partida, o Palmeiras volta no intervalo, volta melhor, consegue buscar o empate e leva um ponto importante para casa. O quão importante é esse poder de reação que o Palmeiras apresentou hoje, pensando tanto no planejamento na Libertadores, como também na final de domingo, para conseguir reverter o resultado e levar o tricampeonato paulista. Obrigado. Olá, boa noite. Sim, essa é a imagem de marca da nossa equipa, como falaste bem, e era importante nós sacarmos daqui um bom resultado e nós queríamos ganhar. Na primeira parte, o nosso adversário, na minha opinião, apenas na bola parada fez golo, do resto nós conseguimos controlar. Na segunda parte, a primeira grande oportunidade é nossa, a do Rony. Depois temos a do próprio Gomes, que cabeceou e são... Nestes jogos nós não podemos falhar essas oportunidades. O nosso adversário, São Lourenço, foi sempre reagindo e espetando transições da nossa equipa e teve oportunidades para poder fazer golo também. Mas é sempre bom, é sempre bom sair daqui com uma sensação de que a equipa lutou, que a equipa jogou, que a equipa criou. E como disseste bem, esta é uma equipa que nunca desiste, procura sempre o melhor resultado até o fim. Queríamos ganhar hoje, queríamos começar com uma vitória, não foi possível, mas levámos aqui uma sensação positiva do jogo, com uma equipa que não tem tanto ritmo de jogo, mas é para isto que eu treino os meus jogadores, é para quando o treinador precisa, é para quando nós precisamos poder dar uma boa resposta. E desde o nosso goleiro ao centroavante, um menino que já não jogava há muito tempo, falta-lhe o ritmo competitivo, claro que ele pode estar um bocadinho triste, mas só com o jogo é que lhes vai dar confiança. O Breno também já não jogava há muito tempo, não é fácil, o Lázaro foi uma bela surpresa, entrou o tempo muito bem. O Vanderlau numa posição que ele se calhar gosta menos, está menos confortável de trás para a frente, ele gosta de já estar espetado. O próprio Garcia fez um bom jogo, quem entrou também entrou muito bem. O López, o Luís, que nós estamos sempre à espera que o Luís nos dê o que nos deu hoje. Pena naquele último lance, e eu vou-lhe puxar as orelhas no bom sentido. Aquele último lance tem que ajudar o Garcia a defender, e não nós sermos obrigados a tirar o Rios do corredor central para ir ajudar o lateral, porque depois falta-nos no penalti. E felizmente o Rony fez ali uma compensação, e é por isso que todos somos um, estamos ali uns para os outros. Mas como disseste bem, não posso negar, acho que fica aqui uma sensação positiva, de um ponto, infelizmente não conseguimos mais, mas é uma equipa, o São Lourenço é uma equipa super competitiva, e o ano passado sacou um segundo lugar aqui no campeonato argentino, e pronto, para o primeiro jogo, para a nossa caminhada e nossa jornada nesta competição. Fizemos melhor que o ano passado, porque o ano passado iniciamos com uma derrota, este ano iniciamos com um empate, e a dar os parabéns aos meus jogadores, àqueles que entraram de início, é um orgulho muito grande ser treinador deles, eu só lhes peço, também não é para uma vez que eu repito, que eles confiem tanto neles, como eu confio neles, que eles confiam neles próprios, como eu confio neles. E quem entrou, entrou também muito bem, e acho que estamos de parabéns pela atitude, pelo jogo que fizemos aqui. Tudo bem, Abel, boa noite. Abel, é claro que foi um jogo muito equilibrado, um jogo com momentos, com muita cara de libertadores, mas também muito bem jogado. Eu sei que você, é claro, não tem nunca uma escolha de um bom momento, ou uma forma de tomar um gol, mas eu queria saber, particularmente, até porque você cita na resposta anterior, quanto te machuca, quanto te incomoda tomar um gol de bola parada, como foi numa hora que o jogo estava muito equilibrado, porque eu sei que exaustivamente você treina, é um detalhe que você tem, e também você falar um pouquinho do gol do Piqueires no momento que você coloca os titulares a campo. Assim, eu juro que não me incomoda sofrer golos. Porque nós não jogamos sozinhos, e sei que os meus jogadores, tudo o que fazem, fazem-no para fazer bem as coisas. Nós sabemos, o jogador que fez golos deles, Romano, ele tem, não é dois metros, mas é um jogador puçante, forte, é difícil ganhar um duelo naquele jogador, mas os golos fazem parte. Claro que nós não queremos sofrer golos, mas nós sabemos que os vamos sofrer. Mas nós queremos é ter uma boa resposta, uma boa reação, quer quando fazemos golos, quer quando sofremos, manter o equilíbrio, manter a calma, continuar a fazer o nosso jogo, a tentar impor o nosso jogo. É sempre difícil jogar fora na Libertadores, jogar com equipas argentinas que são super competitivas. O São Lourenço, igual, fez uma campanha fantástica, o ano passado, é uma equipa que tem tradição e história nesta competição, já foi campeão, com o Pipi Romagnoli, que foi o meu colega, e para ele se me está a ver um abraço para ele. Já o ano passado tivemos aqui, tive a oportunidade de estar com ele, é um amigo. Mas como te disse, não queríamos sofrer, mas tivemos uma boa reação, e o resto da pergunta era? É o que nós esperámos do Piquares. O Piquares, ele aumentou muito o sarrafo dele, pela forma como ele joga, com uma forma de correr atrás para a frente, e é isso que nós esperámos dele. Não só golos livres, porque ele também os treina, mas tudo o que ele fez, criar de trás para a frente, correr, chegar à área, fazer golos, é isto que nós esperámos dele no próximo jogo, que nos ajude, e que esteja com esta vontade como entrou, e é isso que o treinador fica contente. Quando mete os 11 que iniciam, e depois quando faz trocas, e os que entram, e entram para acrescentar, e para ajudar, sem haver a Mu, sem haver a Zias, sem haver, porque eles têm que estar todos preparados para ajudar a equipa, não é o treinador, é a equipa, é o Palmeiras, é correr pelos trocedores de Palmeiras, seja 90 minutos, seja 120, seja 1 minuto, é o que for. E foi isso que nós vimos aqui hoje, mas eu acho que isto, de um modo geral, tem sido a imagem de marca do nosso elenco, dos nossos jogadores, e é por isso que eu sou tão orgulhoso de ser treinador deles. Tudo bem, Abel, queria que você falasse das estratégias no jogo de hoje. Primeiro, taticamente, você tem muitos jogadores versáteis, mas você montou um time hoje sem aquele jogador de criação no meio campo, com o Breno fazendo essa função, dois atacantes, com o Caio Paulista na esquerda, então, o que você pensou para esse jogo, por que você montou isso, e essa estratégia também de preservar os jogadores que começaram jogando na última partida. Você acha que isso refrescou o time também, deu mais energia para o jogo de hoje? E uma para o Lomba, queria que você falasse da dificuldade, o que você acha que foi a maior dificuldade do Palmeiras hoje, porque foi muita bola aérea e muito trabalho para você. Hoje foi um jogo bem típico de Libertadores, o São Lourenço, apoiado pela sua torcida, estava com bastante vigor, vigor na primeira e segunda bola, nas bolas paradas, então a gente tinha que estar muito atento e competir bastante, eles foram felizes ali numa boa batida de escanteio, que eles conseguiram vencer a gente no primeiro tempo, mas, como o Abel falou, a gente que não vem jogando tanto, a gente quer cada oportunidade de mostrar serviço, acho que hoje serviu para mostrar valor para o pessoal que está entrando, a gente não desistiu em nenhum momento, é uma marca da nossa equipe de muitos anos e a cada jogador que vai acrescentando à equipe, agora está chegando o Romulo, está chegando o Lázaro, a gente vai, o nosso papel é esse, da sustentação e a equipe ir prosseguindo atrás dos objetivos e hoje aqui acho que a gente consegue um bom resultado numa atmosfera bastante difícil e a gente vai com confiança para domingo. Boa pergunta, eu gosto de perguntas táticas, a ideia foi criar um quadrado no meio com o Menino e o Rios numa primeira fase inicial ajudarem os três de trás a construir, quer o Gomes, quer o Naves, quer o próprio e o Vanderlaas, serem a primeira ajuda e nós podermos passar a bola para os nossos médios que são os nossos construtores, neste caso o Menino e o Rios e procurar que o Lázaro e com o Vereno viessem nas costas dos médios do nosso adversário para poder fazer ali um quadrado e ganhar aquela bola dentro. Acho que em determinados momentos funcionou bem, noutros nem tanto, quando por exemplo o adversário baixou os dois volantes deles para pegar no Bereno e para pegar no Lázaro, desculpa. O que nós fizemos na segunda parte foi encostar o Bereno mais à linha de quatro do nosso adversário, subir mais o Vanderlaas, dar mais liberdade ao Vanderlaas para se soltar, para sair de trás para a frente, não é fácil. Se vocês virem o Garcia já não jogava desde o jogo do Bragantino, não é fácil, o Naves não jogava, fico muito contente por o Naves voltar. Vocês se lembram quando o Naves começou a jogar eu tive que substituir duas, três vezes porque o ritmo competitivo da equipa B ou do sub-20 não é igual ao ritmo competitivo da equipa A. O próprio Gomes que vinha de lesão, a mesma coisa não é fácil, acho que é preciso ter coragem para o treinador de Palmeiras fazer o que fez, mas mais de coragem é preciso confiar no elenco que tem, é isso que eu sinto e confio e lhes digo a eles para estarem preparados para se eu preciso escolher um ou dois ou três ou escolher onze como foi o jogo de hoje, jogadores que por exemplo não jogaram no último jogo e se calhar eu devia ter feito no primeiro jogo do Santos é porque eu não tinha a equipa inteira como nós vimos hoje às vezes e talvez-me a dizer preservar não é preservar é gestão de energia para jogar na máxima força foi o que nós fizemos aqui porque não há milagres não há milagres jogar de dois em dois dias eu não entro com a equipa inteira para dentro do jogo felizmente hoje demos uma boa resposta ganhamos aqui a estes jogadores mais ritmo de jogo é isso que nós queríamos mais opções vocês sabem que ficaram em casa e não vieram porque têm mazelas não vos vou dizer basta ver o último jogo que nós fizemos em casa com o Novo Horizontino jogadores que saíram magoados machucados mas sim estamos agora inteiros para preparar essa grande final que vai ser domingo em nossa casa e mais uma vez convoco todos os nossos torcedores para nos apoiar em todos os momentos mesmo que a gente entre no jogo e que sofra um golo logo no primeiro minuto ou no segundo e que contem com e queremos o vosso apoio se entrarmos e fizermos um dois golos queremos também o vosso apoio porque o jogo só acaba quando termina o jogo só acaba quando abre Duarte a pita e isso vocês sabem que esta equipa como ainda hoje demonstrou nunca se rende e vai lutar sempre pelos melhores resultados que acabam por ser vitórias e no domingo temos um título em disputa e quero lembrar os nossos jogadores das emoções que é disputar estes jogos e ganhar estes jogos palmo então é isso mesmo vai ser palmo a palmo até final podemos mirar hoje quanto peleia esta equipa peleia muito foi muito difícil para nós outros poder rogar aqui mas tem que ser assim rogar até o fim dar o nosso melhor intentar por também pressão em São Lourenço mas como como eu disse antes São Lourenço tem bons jogadores bom equipo tem um treinador que está aqui já há muito tempo tem um trabalho bem consolidado é assim que posso dizer consolidado então como eu disse no início vai ser palmo a palmo até ao fim um grupo com boas equipas e acredito que vai ser duro mas para todo mundo mas temos uma ambição passar e que temos que fazer é continuar com esta atitude e continuar peleando pelos nossos objetivos graças